Música Fala galera, no videozinho de hoje, Jorge da Capadossa, filmezinho de produção nacional, excelente para contar a história de São Jorge, o nosso Jorge Guerreiro, famoso aí no mundo afora. Para a galera que é de casa, aqui do Cinefus, está acostumado com a gente, toda vez que tem aí um lançamento no cinema, a gente traz para vocês. Agora você que estava por aí, pelo YouTube, procurando uma opinião de quem foi ou não foi assistir o filme no cinema, sem spoiler, chegou aqui no Cinefus pela primeira vez, tem coisa para dizer para vocês. Obrigado. E de cara, posso pedir uma coisinha para vocês? Deixe o joinha aqui no vídeo. E se você ainda não for inscrito no canal do Cinefus, se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações. Sabe por quê? Simples, porque aqui no Cinefus nós temos vídeos de novidades todos os dias. Bom, este eu assisti com gosto, desde quando eu descobri da produção, da história de um filme mais do que necessário, contando a história do patrono de várias cidades no mundo inteiro, independente da religião de cada um, quando foi sabido aqui pela gente que curte e acompanha o cinema, olha, vai ser contada a história de São Jorge, né? No caso, a história do Jorge, né? Quem Jorge? Jorge da Capadócia, que era nada mais nada menos do que o soldado romano, do imperador Deocreciano, do século III, depois de Cristo. Bom, a idade de Jorge ninguém sabe ao certo, os historiadores buscam aí, alguns falam que é no ano, que é no outro, mas a data de falecimento do Jorge, que é 23 de abril, nessa fatídica época, gente, os cristãos eram perseguidos, principalmente pelo imperador Deocreciano. Agora você imagina Jorge, né, o soldado romano, tendo que perseguir cristãos. Aí começa a saga de Jorge. Caracas! Agora que eu falei pra vocês um pouquinho da história de São Jorge, vamos falar do filme em si. Gente, Alexandre Machafer, que traz pra gente a direção e a atuação. Ele é o próprio Jorge no filme. O que ele trouxe pra gente com cenas que foram feitas lá fora, gente, tá? Vocês vão ver no finalzinho do vídeo, que é feito na Turquia, onde seria a, hoje em dia, a região da Capadócia. Olha, os cenários, a imersão que você tem ali na tela, trouxe pra gente o que seria mais ou menos aquela época, tá? Pelo menos no imaginário aí do Alexandre, pra gente ficou, assim, muito bem feito, muito bonito. Já que eu falei de Alexandre, eu vou falar também do elenco, gente. Roberto Bom Tempo, que faz ali o imperador Deocreciano, arrebenta no papel, assim, a personificação da maldade. Você que entende um pouco de atuação da parte bíblica da coisa, você fala, gente, mas o imperador é tão ruim assim, ó. Vê aí a atuação do Bom Tempo, que tá valendo a pena. E nesse grandioso elenco ainda temos Rony Villela, Miriam Freeland, Charles Paravente e Ricardo Soares. Gente, a recriação, você vê ali, as armaduras, tudo que Jorge passa sobre a história dos milagres, como foi feito. Olha, independente, tá? Vou falar pra vocês aqui da sua crença, da sua religião, Jorge foi um personagem histórico. Pra você que gosta de filmes históricos, essa história nunca foi contada. Se vocês pararem pra dar uma pesquisinha aí e ver em quantas cidades São Jorge é padroeiro e patrono de cada coisa que ele é patrono, tá? Das Forças Armadas Inglesas. E coisas assim que vocês menos esperam. O bonito no final do filme também é uma homenagem que tem de todas as imagens que tem por aí de São Jorge, inclusive, é claro, aqui no Brasil. E mesmo São Jorge não sendo padroeiro da cidade do Rio de Janeiro, tem um feriadinho só pra chamar de seu, tá? Pra quem conhece, acompanha os festejos de Jorge, independente do secretismo, né, do que você o chama, vá ao cinema assistir Jorge da Capadocia, que é simplesmente uma das melhores produções que eu já vi do cinema nacional. Aquela coisa do vira-lata de nossa, é tão bom que não parece filme nacional. Pelo contrário, é tão bom e é nacional, tá? Se você gostou de tudo isso que eu falei, vá ao cinema assistir a história de Jorge da Capadocia, que tá valendo muito a pena. E eu não posso deixar de citar também inúmeras músicas que nós temos aí no cancioneiro popular brasileiro sobre São Jorge, Ogum e adversos, tá? Foi composta uma música especialmente pra esse filme que quem canta é Tati Caldeira, muito bonita, depois procure aí nas plataformas digitais que tá valendo a pena. Enfim, agradecendo a vocês sempre que nos assistem até o final. Curtiu o vídeo? Compartilha. Gostou? Comenta aqui comigo. Eu fico por aqui, ó. Salve, Jorge! É comemorado até hoje como o dia do Santo Padroeiro, não só daqui da cidade do Rio de Janeiro. Não, ele não é padrinho do Rio de Janeiro, não, Júnior! Padrinho do Rio de Janeiro é Sosbaixão, caralho. Você que tá falando merda, pô! Do Santo Padroeiro... Ai, caralho, tá difícil de... Ah, eu resolvi tão bem da outra vez. Ai, Júnior, peraí, peraí. Tá. Bom, gente, neste filme nós vamos acompanhar a história de Jorge, que Jorge, Jorge da Capadócia, que foi um comandante, né? Ele não é comandante, Júnior, ele foi um soldado do Império Romano. Subiu de patente, porra. Ele sobe, pior que acontece isso, mas eu não posso falar. Acabou de falar. Não, não posso falar no vídeo. Fala, falou no vídeo, porra. Eu não preciso nem falar, porra. Merda, peraí. Não vai entrar no final do vídeo, essa porra. Eu sofro. Me ajuda, Jorge. Jorge, me ajuda a te ajudar. Jorge sofre que era um cachorro. Ou eu. 3, 2, 1. Então, galera, do que se trata o filme Jorge da Capadócia? Quem é esse famoso Jorge? Gente, Jorge, hoje, considerado São Jorge, tá? Hoje não, né? Ah, já eu falo. Ô, meu Deus do céu. Essas informações são pra falar no meio, Júnior. Bonito isso. Você vai contar o filme todo? Não, isso é só a sinopse mesmo. Eu já sei que ele morre. Não, óbvio. Todo mundo sabe. Ele virou santo, porra. Ah, Júnior. Porra. Caralho, ele... Caralho. É, acho que eu tô falando sério. Caralho. São Jorge morreu. Ei, viva, São Jorge. Ai, meu Deus do céu. Agora que você já... Ei, tchau. Ei, tchau. Tchau. oc